Gabaritei ciências, não quero nem mais ficar sentada na cadeira. Gabaritou? Gabaritei. Então foi isso aqui que você gabaritou? Isso eu tenho certeza. Peraí, canta. Olá, galerinha. Tudo bom com vocês? Quando eu apareço aqui no canal da Duda é porque tem alguma coisa, né? Hoje não tem nada não, mas hoje eu tô indo agora lá na escola da Duda porque hoje é dia de reunião. Isso mesmo, galerinha. Hoje vai entregar o boletim com as notas dela. A Duda saiu de casa muito nervosa, muito apreensiva e eu também estou. Porque toda prova a Duda estudou muito, mas ela chegava em casa dizendo que era muito fácil. E toda vez que as crianças dizem que a prova é tudo muito fácil, não dá muito certo, né? Então, tô indo lá agora, quero ver o boletim da Duda. Quando chegar aqui em casa eu abro com a Duda pra vocês verem a reação dela e as notas dela. Porque vocês acompanharam. Você não segue a Duda no Instagram? Então vai lá seguir porque a Duda colocou tudinho, todas as fotos, todos os dias das provas. Ela colocava tudo no Instagram. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal da Duda se você não é inscrito. E também não se esqueça de seguir a Duda nas redes sociais, que ela sempre posta um monte de coisa na rede social. E quem tá seguindo ela lá no Instagram sabe às vezes das coisas primeiro do que aqui no YouTube. Então, não esquecendo que esse mês de maio o vídeo todos os dias é às 8 horas da noite. Então, galerinha, vou lá. Tô apreensiva. Vou filmando um pouquinho com vocês a minha ida. Mas me desejei sorte porque eu tô nervosa com essas notas. É a primeira vez da Duda nessa escola. Na outra escola a gente já estava acostumada. O sistema de notas é diferente, é somatória. A prova vale tanto, o teste vale tanto, o trabalho vale tanto. Tem tanto ponto de conceito, ponto de fazer dever de casa. E outro dia ela deixou de fazer um dever de casa. Eu quase matei ela. Se você não viu o vídeo, vai estar aqui em cima nos cards. Ela levou uma ocorrência. Então, quase esganei a Duda. Mas vamos lá. Vamos pra reunião, galera. Fei de pegar as provas da Duda. Não sei. Não vou esperar a Duda. Aí a gente mostra direitinho, tá bom, galerinha? Nós acabamos de chegar em casa. E eu tô aqui pra conversar com a Duda sobre provas dela. Vamos lá, Duda. Eu quero ver. É que você vai ver. Eu vou te entregando. Fica aqui de frente pra mim que eu vou te entregando pra ver a sua reação das suas notas. Eu volto para a Jusicreia cair. Sair. É porque eu sei. Diz uma coisa. É um negócio do bebê. Como é que você está? Bem. Tá nervosa? Mais ou menos. Mas eu acho que é trollagem. Não está nervosa? Primeiro teste de Eduarda. Olha a nota dela. Isso mesmo, galerinha. História. Gabaritei. Será? Deixa eu ver. Teste de história. Parabéns, uai. Quanto ele valia? Dois. E você tirou quanto? Dois. Próximo teste. A Eduarda tirou isso. Ciências. Deixa eu ver. The science test. E aí? 1,7. Valia dois? 1,7. Isso é uma nota boa? Mãe, valia dois. Uai, 1,7. Próximo teste da Duda. De geografia. Olha a nota da Duda. 1,74. É bom? Boa, uai. Valia dois. Próximo teste da Duda. A Duda tirou isso. Ah, inglês. Pô, inglês eu sou péssima. Aqui. Mas eu gosto. Teste de inglês, Duda. Dois, duas, três. Acho que valia três. Próximo teste. Uai, dois, duas, três. É uma nota boa. Próximo teste da Duda. É porque, ó, peraí. Ela tirou isso. Eu quero me... Teste de matemática. Ótimo. É porque aqui eu confundi. É o wiker. E eu coloquei firework. E aqui é pra escrever em inglês. Então já era, né? E Eduarda já não sabe. Aí eu errei o true or false. E foi isso que eu errei. O resto eu acertei. Dois, sessenta. Valia três. Você acha essas notas boas? Dois, um. Caraca, mãe. Pô. Caramba. Uns valia dois. Eu só te valia três. Uns valia dois. Próxima nota da Duda é essa aqui. Nota boa. Você acha que eu vou gravar e entrar em tru? Olha. Grabrar e entrar em tru. Essa disciplina português. Uns setenta e cinco valia... Acho que... Não sei quanto valia. Acho que valia dois. Agora, a gente vai pro principal. Que é as provas. O entregado da primeira prova dela. E ela tirou isso aqui na prova. A prova valia cinco. A prova de matemática. Matemática tava difícil. Desculpa. Eu falei... Eu li português e falei matemática. A prova de português. Quanto você acha que você tirou? Eu não faço a mesma ideia. Você acha que você foi boa? Acho que eu fui boa. Acho que eu fui boa. Você acha que foi boa? Acho. Então, vamos lá. Olha quanto você tirou. Cadê? Olha que tá. Essa é a primeira nota. Três e dois. Valia cinco. Três vírgula dois. Uai, valia cinco. Ah, mãe. Em português também não é uma matéria muito fácil. Ó, isso aqui era frota. Eu errei. Mas aí eu tava... Ah, porque eu errei uma coisa toda. Então, vamos lá, galerinha. Mas foi uma nota boa. O próximo. O próximo. Fica com medo, mãe. A próxima prova é essa nota que a Duda tirou. Eu mostro ela atrás. Aqui essa matéria. Matemática. E olha a cara dela. Matemática tava muito difícil. Matemática. E tinha um desafio que valia um ponto. Tinha um desafio que valia um ponto. Eu tentei fazer. E aí, Duda, quanto você acha que você tirou uma nota de matéria? Não sei, mãe. Não faço a mínima ideia. Você acha que você foi boa ou você foi ruim? Acho que foi ruim. Então, a prova tava fácil ou tava difícil? Difícil. Muito ou pouco? Muito. Muito difícil? Então, acho que por isso que a Duda tirou essa nota aqui, galerinha. Que nota que eu tirei? Essa é a nota da Duda. Essa aí, primeira. Deixa eu ver. 4,55! A próxima nota da Duda é essa aqui. Música, 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 música. Essa é a primeira nota aí. Este, música. Música só tem uma folha. 10, abolir, vaquem flora. Essa, eu nem fiquei tão nervosa, porque eu já sabia que seria bom. É? Você já sabia? Sim, porque tava muito fácil. Acertei tudo. Hum, viu como é que ela é, galerinha? Acertei tudo. A próxima prova da Duda... Caraca! A prova vale 8. Vale 8, eu tirei 8. Conceito, vale 2. Eu tirei 2. Nota final, vale 10. Eu tirei 10. A próxima prova da Duda é essa aqui, galerinha. Deixa eu focar. Mãe, meu Deus! E é dessa matéria aí. E eu tô vendo ali os cestes naturais. E história. A matéria de história foi boa ou foi ruim? A prova. Eu não sabia o que era astrolábio e... Um outro negócio e eu errei uma coisa e a tia não deixou eu consertar. É? Então você acha que a nota não foi boa, né? Então por isso que você tirou essa nota. Deixa eu ver, mãe. Eu tô muito chateada com vocês. Deixa eu ver, meu amor. Sério, Duda. Por quê? Porque você tirou essa nota, Duda. A gente estudamos pra caramba, filha. Mamãe, caramba, pô. Não é possível isso. Deixa eu ver, por favor. Não. Mas você não quer deixar eu ver minha prova? Eduardo. Hum? Sério. Então, tudo bem? Minha prova tava difícil. Tava difícil. Tava até um pouco mais difícil do que a de matemática. Tava mais difícil que a de matemática? Não. Mas tava difícil. Então por isso que você tirou. Por isso, galerinha, que eu falei que eu ia filmar. Porque tudo pra Duda tá difícil. Não é, mãe. Então por isso que você tirou essa nota, Eduardo? Qual a nota? Você gabaritou. Você gabaritou a prova, Duda. Você acertou tudo. Todas as questões. A próxima é de Ciências. Você pega duas. É. E Eduardo tirou essa nota aqui em Ciências, olha. Tô vendo de inglês. Essa nota. Só que eu não consigo ver a nota porque o fone está me atrapalhando. Tá vendo, galerinha? Essa nota que Eduardo tirou. Deixa eu ver. Nessa matéria aqui. Mãe, eu gabaritei em Ciências, eu gabaritei em Ciências. Eu gabaritei porque eu só tinha errado uma coisa. Gabaritei em Ciências. Não quero nem mais ficar sentada na cadeira. Gabaritou? Gabaritei. Então foi isso aqui que você gabaritou? Eu só tenho certeza. Pera aí. Você quase que gabaritou. Você errou alguma coisa porque você tirou 4,8 que valia 5. O que você errou, Eduardo? O que você errou, Eduardo? O que você errou? Ah, meu Deus. Isso aqui. O que você errou? Cadê? O que você errou? Eu não gostei dessa prova. A próxima prova da Duda, a Duda tirou isso aqui. E essa prova aqui, Geografia. O que você acha da prova de Geografia? Eu já tô vendo aqui no inglês e eu tirei uma nota pra isso. O que você acha da prova de Geografia? Eu não sei. Nem lembro como foi a prova. Não lembro. Não. Escurei na ver o ei. O do de Samandé. A boli, vai que vai. Era pra eu fazer isso aqui? Não gostei disso. Você achou que Samandé pegou? Pera aí. Galerinha. Ah, eu só errei uma coisa. Só isso. Porque se eu não tivesse errado isso. Pô, mãe, também a gente vai saber o que o segundo plantão falou. Pô, mãe, também a gente vai saber o que o segundo plantão falou. Inglês. A próxima nota do tudo. É inglês. Olha quanto ela tirou e quanto valia, galerinha. Era inglês? O que você acha da sua nota? Que vai ser ruim. Porque eu não sei escrever em inglês. Você acertou. Então, é ruim? Então, é ruim? Não foi boa. Aqui. Deixa eu deixar por último. 2,8. Valia, acho que é 3. Valia 4. Ué, eu também não sei escrever em inglês. Isso aqui é só eu coisei. Eduardo, acho que não foi muito bom para o seu lado em inglês, não. Caraca, é ruim. Eu não sou bom em inglês. Aqui. Então, vamos lá. Galerinha. Isso aqui é bonitinho. É. Eduardo. Arte. Dez. Ciências e educação ambiental. 9,5. Quase. Educação física. Dez. Educação musical. Dez. Geografia. Quanto você acha que foi? Sei lá. Chuta. Não sei. Chuta uma nota. Chutei. 9. História e cidadania. Chuta uma nota. Não sei. 10. Inglês. Zero. Vou deixar por último. Matemática. Chuta uma nota. Oito. Oito. Nove vírgula um. Português. Oito. Oito vírgula quatro. Oito vírgula quatro. Caraca. Inglês. Zero. Sete vírgula cinco. Esses foram as suas notas do primeiro bimestre com a soma dos provas, testes e trabalhos. Então, vamos lá. Olha. Aluna Eduarda Ferrão Azevedo. Linda. Olha as notas da Duda. Estou muito feliz com o inglês. E eu também. Estou muito feliz com você. Deixa eu ver. Muito feliz com as suas notas. Parabéns. Eu só recebi elogios seu na reunião. Todas as professoras te elogiaram. A professora de inglês falou que você está indo muito bem. Independente da sua nota ser sete e meia, você saiu de uma escola que você não tinha inglês. Você chegou nessa escola que tem inglês todos os dias. A professora só fala inglês com vocês dentro da sala de aula. E você chegou, você não sabia nada. E você conseguiu tirar sete e meio. No teste que a tia de inglês fez, surpresa, oral, valia um. Você tirou 0,8. Você quase não errou nada. Então, a tia de inglês elogiou muito você. Muito. A tia de português te elogiou muito. Ela falou que a matéria que ela está passando é uma matéria muito difícil. Você foi muito bem no teste. Você foi muito bem na prova. A professora de matemática te elogiou muito. Você tirou 9,1 em matemática. A professora de história nem se fala. Você gabaritou tudo. Teste, prova. A professora de geografia te elogiou muito. Então, eu tenho muito orgulho de ter uma filha como você. Parabéns. Você estuda. Você se dedica. No dia de prova, você passa a tarde toda estudando. O dia todo estudando. E aí está a sua recompensa. Suas notas boas. Não precisou em reforço nenhuma matéria. Então, eu tenho muito orgulho de você. Muito obrigada por você me dar tanto orgulho assim na escola. Tá bom? Eu quis filmar você pra poder mexer, pra poder brincar com você. Porque você só me dá orgulho. A mim e a seu pai. É muito bom, gente, chegar na escola e só ouvir elogios. Ouvir da professora de português que se um dia ela tiver uma filha, ela quer que seja igual a você. Que tenha a sua educação. Que tenha a sua simpatia. Que tenha a sua inteligência. Então, isso é muito legal. Isso é muito gratificante. Muito obrigada por você ser essa filha maravilhosa. Por você ser essa filha que só enche eu e seu pai de orgulho. Galerinha, esse foi o vídeo de uma mãe muito orgulhosa da filha que ela tem. Que ela estuda, que ela se dedica. Que ela chegou outro dia em casa sem fazer o dever de matemática, com uma ocorrência. Mas ele é criança. E ela mostrou que ele é capaz. Ela trocou de escola. É o primeiro ano dela nessa escola. Eu fiquei muito nervosa com as notas. Porque eu achei que a Duda não ia tirar boas notas. Porque a forma de ensino da escola que ela viu é totalmente diferente dessa escola nova que ela está. E ela me surpreendeu nas notas dela. As notas delas foram espetacular. Então, Dudinha. Obrigada por ser essa filha maravilhosa. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!